No tag de volta, Igor Izada, agora vocês vão saber a premiação que o time do Grêmio recebeu por subir para a primeira divisão agora do Campeonato Brasileiro. Antes de começar esse vídeo, só quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pelo OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol que vocês possam ter aí na palma da sua mão, seja no iPhone ou seja no Android. Vocês podem ver notícias, acompanhar os melhores momentos do Campeonato Brasileiro, assistir de graça, ver também aí todas as tabelas de qualquer campeonato e agora a Copa do Mundo chegando, vocês não querem ficar de fora. Então vai lá e baixa, pode botar a câmera aqui no QR Code que está aparecendo na tela ou então no link que está na descrição e no comentário fixado. Beleza, gurizada? Bora então que de acordo com as informações lá do portal da Gaúcha ZH, a direção do Grêmio pagará, ou na verdade deve já ter pago, né, aí o valor de aproximadamente 5 milhões de reais que serão divididos entre todos os jogadores, funcionários e membros da comissão técnica. O valor foi combinado durante o ano e a divisão entre os atletas será proporcional, ou seja, quem jogou mais, ganha mais. E o caso do Renato Partalupe é um pouquinho diferente, né, já que ele chegou no final do ano, depois da demissão do Roger Machado, o treinador aí acertou um valor com a direção do Grêmio, entre salários e premiações cerca de 2 milhões de reais para esses dois meses de trabalho. Então agora caberá ao presidente negociar a sua permanência para 2023, né, seja o Odorico ou seja o Guerra, inclusive vai estar aparecendo aqui na tela dois vídeos para vocês assistirem, tanto a entrevista do Odorico como a entrevista do Guerra para vocês saberem tudo como é que está a situação de cada um deles, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e vamos que vamos até o próximo vídeo!